Oi, gente, eu sou a Mari e esse aqui é o primeiro O Que Tem no HD. E para começar, esses vídeos maravilhosos. Eu estou aqui hoje na casa do Lucas Silveira para saber o que ele tem instalado no Xbox dele. Várias coisas. Os jogos. Eu baixei muita coisa aqui de curiosão. Outra metade é jogos que eu jogo para entreter a minha filha. Afinal de contas, o Lucas é pai da Sky, não é mesmo? Ela já tem quantos anos? Tem três anos e meio. Já dá para começar a entrar no mundo dos games. Ela entrou quando ela nasceu, porque quando ela era muito nenêzinha, neste mesmo sofá, ela tinha basicamente com alguém olhando ela assim. Às vezes é só basicamente ter alguém perto, né? Só para manter vivo, né? Exatamente. Então ela ficava aqui nesse canto e foi quando eu mais vi que eu tive na minha vida. Porque eu tinha que ficar realmente sem fazer outras coisas do lado da Sky. E foi quando eu peguei Witcher e joguei 273 horas e varri aquele mapa lá de cabo a rabo. Me apaixonei pelo Geralt e fiquei órfão quando eu terminei tudo que tinha que terminar no jogo. É muita coisa para conciliar, na verdade, né? Porque você tem a banda, você faz produção também, você tem seu estúdio aqui. E aí você é pai, que isso consome praticamente 95% do nosso tempo. É, o resto do tempo, exatamente. Assim, e ainda quer jogar videogame. Quando todo mundo dorme em casa, é a hora do videogame. Dali umas 10 da noite, todo mundo meio que dormiu. Aí começa o entretenimento forte aqui embaixo. Há uns anos atrás também a gente começou a jogar muito Overwatch. Nunca fui um cara dos jogos online. Eu sou um cara muito gamer de console e de jogar campanha. De jogar campanha, assim. De zerar um jogo sem grandes coisas online. E quando surgiu Overwatch, eu lembro que eu gostei dos personagens. Eu falei, nossa, que jogo legal. Vou comprar para zerar, né? O cara, não, não existe zerar Overwatch. Não existe um modo que tu vai lá e joga Overwatch. Você joga ele para sempre online. Mas assim, e aí? Eu não entendi realmente como é que vocês fazem um jogo que não tem um modo história. E eu era revoltado. Eu tinha preconceito total. Até que um dia veio um jovem aqui, um filho de um amigo. Ele falou, nossa, ele tem Overwatch. Ele ficou jogando. Eu falei, é, o senhor ganhou um saco, não sei o quê. Eu fiquei olhando assim, putz, esse jogo é legal. Porque o gráfico é bem interessante. É, fica tumescão, assim. É, e aí eu me lembro que deu um mês eu estava já com fone, controle, elite. Tipo, nossa, que é impossível jogar com ele outro controle. Comecei a virar esses caras gamers de console, assim. Ori and the Blind Force, que é premiadíssimo. Que é difícil também. Simulador de cabra. Gold Simulator. Doideira, sim. Fortnite, você já jogou? Que é o sucesso da galera mais nova também. Joguei para tentar me interar com os jovens e não foi possível. E tu tem Xbox faz tempo? Qual a tua história com o Xbox? Teve 360? Qual foi o teu primeiro? Quando veio a geração do 360, eu me escolhi pelo 360 e acabei me fidelizando muito ao Xbox. Tem essa história aí, pelo menos há uns 15 anos, que o Xbox 360 foi uma coisa que surgiu no Brasil, acho que no final de 2006, 2007. E tá lá meu user, é o meu MSN antigo, assim, pra tu ver como o bagulho é vintage. Que é a conta do... 3, 2. Já jogava antes também videogame, teve Mega Drive, esses consoles mais antigos. Quando eu era bem nenê, tinha 4, 5 anos, eu me lembro de ter um Atari na minha casa. Uhum. Então, jogou-se o Atari na minha casa e depois, vai lá, Master System... Vai subindo. É, vai subindo, subindo, subindo. Mas aí o videogame que pegou a minha geração, mesmo assim, foi realmente na época dos 16 bits, assim. Que é quando os jogos começaram a ficar mais viciantes, assim, mais envolventes. Então, ali começou a ficar forte minha relação com o videogame e eu só devo ter parado de jogar um pouquinho, assim, na época que eu comecei a montar a banda. Porque daí focou bastante na banda. Eu dei uma focada na banda, mas aí quando a banda começou a dar um pouco certo, voltou o videogame através do futebol, FIFA, essas coisas. Que é um negócio assim... Você é fifeiro, então? Nem um pouco hoje em dia, eu não sou. Cara, eu não consigo jogar futebol. Mas eu sempre sou o cara que vai tentar meter um Street Fighter na roda, sabe? Ó, vamos jogar uma lutinha aí, é mais dinâmico, é mais rápido. Mas, ó, voltando ali nos seus jogos instalados, eu vi que tem, por exemplo, Forza. Então, quais outros exclusivos que tu gosta? Joga muito Forza, Halo... Forza foi a coisa que recentemente mais eu gastei tempo, assim. Eu gasto muito tempo no Forza. No Horizon, né? É, no Horizon. Porque eu montar um Escort e eu sou uma negação. Porque é muito lindo. É um jogo muito lindo. Quando eu percebi, assim, a quantidade de carro que tinha. E quando eu percebi a possibilidade de tu realmente montar um Escort. Sabe? Que é o lance de montar uns carros normal. Eu sou um cara que não tem carteira de motorista, mas eu gosto muito de carro como objeto, assim, né? Como uma coisa... Eu leio revista de carro, embora eu não saiba dirigir. O que esse jogo me ensinou sobre carro é surreal, assim. Porque o Horizon 4, por exemplo, ele se passa na Inglaterra. Aí ele fica ensinando sobre os carros ingleses. E quem inventou, e quem fez, e quando lançou, e por quê. A história do Jaguar, a história disso. E fica assim, mano, eu tô aprendendo várias coisas. Um exclusivão desse também, que eu já joguei mais na época do 360, era o Halo também, que foi forte, assim. O ritmo do jogo, que aí uma hora tu já tá meio... Ah, tá impossível isso. Aí tem uma fase de carrinho. Pra dar uma... É, uma fase de carrinho. É, igual a Rogue, só vai que vai. É, porra, cara. Aí isso... Isso aí dá um... O lance de pegar as armas... Pegar a arma dos ETs lá, dos Covenants. E isso aí é muito massa. E a história é boa, e ela tem... O jogo, ele pode ser difícil, mas ele tem que esperar que te fique bom. É. O problema é o jogo que já começa impossível. É fazer essa curva de aprendizagem. Exatamente, então... Eu tô vendo um jogo aqui instalado, no teu videogame, que ele acha que ele não tem uma curva de aprendizagem. Ele já chega te dando cinco socos na cara, que é o Cuphead. É um jogo, mas a graça dele é ser impossível. Porque ele é fofo, ele é bonitinho, mas você vai jogar e é... Você se descabela e não consegue jogar direito, né? O grande lance do Cuphead, ou Homem Xícara, como diz a Scar, Porque ela pede pra assistir o Cuphead. Quando o jogo, ele é bem difícil, Mas ele deixa claro que é possível, que é o caso do Cuphead, é muito isso, assim. É um jogo que tem uma dificuldade muito monstra, Mas sempre que tu morre no jogo, é totalmente por culpa tua. É, sempre. E isso tem esse fator... Vou de novo, porque agora eu sei o que eu tenho que fazer. Nunca é, tipo, bugado, ou um... Tu vai lá e pula, e o bicho não pula, sabe? É sempre totalmente culpa tua. E tem um esquema de ter que decorar a fase mesmo. Não tem como você passar sem nunca ter visto aquela fase. Porque de repente vai aparecer um monstro ali no meio, que você vai morrer, A não ser que você saiba que ele tá chegando e se prepare pra ele, né? É, eu jogo videogame muito de noite, E aí eu percebo como a qualidade do cérebro do cara tá diferente. Às vezes, assim, de noite eu não consigo jogar o Cuphead, porque meu cérebro já acabou. Cansou muito. Já tá devagar, eu não consigo. Às vezes eu acordo de manhã, e eu consigo dar uma jogada de manhã, Aí eu vou lá e destruo aquele dragão safado, que foi o que eu mais perdi vida na vida. E ele ainda te disse quantas vezes tu morreu, né? É, só pra você ficar bem feliz, assim. Tipo assim, você morreu 786 vezes. Lucas, obrigada por abrir tua casa, tua filha morreu pra cá. A gente sabe que não é tão fácil, assim, receber toda essa equipe. Não mais foi tranquilo. Então, obrigada, né? Valeu. Por me contar tudo isso da tua história com o videogame também. Foi muito prazer fazer esse vídeo contigo. Valeu. Pessoal aí de casa, espero que vocês tenham gostado desse primeiro O Que Tem no HD. Então, ó, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo nos comentários quem vocês querem ver neste quadro, que se vocês gostarem, pode ser um quadro permanente aqui no canal, quem sabe, não sei. E eu volto em breve com novidades. Então acompanha o canal e acompanha o canal Xbox Brasil também pra saber tudo sobre o console mais poderoso do mundo. E agora pra finalizar, Lucas, eu quero saber o que que tu tá jogando. A Sky tava aqui até um momento atrás e aí eu tô tentando terminar esse que parece ser o último chefão do Kingdom Hearts. Do Kingdom Hearts 3. Só que ele é meio impossível. Meio difícil. Ele é tipo um demônio feito de muitos demoninhos. Você tem que matar todo mundo. E tem que ter paciência. O problema é a paciência que eu não tenho. Porque eu fico tentando já meio que darle assim. E na porradaria não tem nada de estratégia. E tem que ficar esperando. Esse daqui tem que ficar esperando realmente. Não, 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 não. Olha, meu, fica esses bicho aqui que não dá. Cara, mas isso aí é o boss, né? Toda essa galera aí. É, é um boss feito de... Não, mas eu tô jogando muito mal. Ele vai morrer agora, morrer. São os Heartless. Morreu, 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 morreu.